E aí Vamos ver, vamos ver, cidadão aqui mandou mensagem, falou assim, porra Ah, 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 ah Ah, ah Que isso, que isso E aí irmão, ou, 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 ou Nesse não, nesse não, tá entrando aí, caralho Fui mal, fui mal, eu tava te procurando, tu é, ó Caralho, eu tava ali na frente, porra, que que é que cê tá querendo aí, irmão? Pô, sério que eu passei ali e não te vi? É porque eu sou da cor da grama, tá ligado, cabelo verde, roupa verde É, eu confundi com o arbusto Então, então, eu quero saber quanto que tá pra fazer o leite, mano Então, mas só tem motinha, mano, só a motinha que tu tem? Então, eu acabei de chegar na cidade Acabei de chegar um carro ali, mano, tá ligado, eu não conheço esses mano, pá, chega aqui, chega aqui Dá um papo aí, irmão Dá um papo Caralho Ih, qual foi desse cana aí, meu irmão? Ah, tem que saber quem que tá na minha propriedade, né, tio? Você acha que é que casa me joana? Pô, recuou a propriedade, irmão É lógico, irmão E lá, falaram que tinha uma casa à venda aqui, eu vim ver qual era o preço, pô Ah, irmão, depende, tudo dá pra ver A gente já tá preocupando aí, meu irmão Bota um pontão lá na frente, então Quanto é que tu quer aquela casa aí, sei lá Se é tua aí Se que é imobiliário, eu tava vendendo aí ainda Ah, essa casa aí é minha, irmão Terreno aqui todo é meu, tudo aqui é meu Ah, sei lá, vai saber, né, quanto é que tu quer essa... Aqui no terreno, né? Depende, depende, irmão Depende, tu tem uma Fiat Touro, pá Tá, tô ligado, 5 milhões é sua Nossa, já tá aquela facada Tá louco, irmão Na imobiliária eu tava pro 750, tio, isso aí tá louco Então, mas aí a casa é minha Tá dando certa parada do leite E como é que fica? Eu vou vender meu leite assim de graça pra você? Eu não sou leiteiro, pô, tem um cara de leiteiro, caralho Então pronto, irmão, mas aqui é o point da do leite, né, velho Como é que fica a parada? Qual é que é a sua proposta? Dá um papo, qual é que é a sua proposta? Tu vende a casa pra mim E lá pra trás, tu com leite, tu pode ficar lá Só quero um canto aqui pra fazer minhas festas mesmo Não, aí não dá, aí não dá Não, eu tô falando o valor, irmão Eu quero o valor, o valor Não, eu quero saber a proposta, o valor A gente negocia depois, tio Não, não existe essa coisa, não Eu quero o valor pra depois a gente seguir, pô 800 mil Só pra cá, o leite tá tudo se vê Entra no seu carro, pode ir embora Bora lá, cheguei Porra, o cara vê que propostinha de última proposta O cara me ofereceu já 2 milhões, porra, na casa, irmão Nem eu, eu nem aceitei ainda Eu cubro essa merda aí 2 e 100 2 e 100, irmão Aí eu não sei, irmão Eu vou pensar nessa porra aí, tio Passa seu número aí que eu vou deixar anotado aqui Você falou que é 2 e 100, né? 2 e 100 Demorou então, calma aí Eu vou adicionar seu número aqui Porque o cara já me deu também, né? Já me deu um... Já me deu um bom valor também pela casa Aí eu vou conversar com ele, calma aí Fala aí, fala seu número aí, irmão 3537-0090 Qual que é o seu nome, irmão? Meu nome é Darcy Qualquer coisa aí pode chamar lá que eu sou jornalista Demorou, seu jornalista Não demorou então É, pô, qualquer coisa também Eu vou entrar em contato com você Para o senhor divulgar aí minha propriedade de leite, né? Já que você é jornalista Ah, tranquilo, tranquilo Demorou, depois eu vou entrar em contato Eu vou entrar em contato Beleza, qualquer coisa a gente mistura um apartamento aí no rolo aí Tranquilo, tranquilo A gente vê Mas que parada de... Valeu Você é jornalista da onde, mano? Da Globo, para ter tanto dinheiro assim, velho? Não, não, mano Olha a minha cara aqui Quando eu era mais novo eu tinha meus trambits aí, né, mano? Ah, pode crer, pode crer Tranquilo e tal, irmão Eu vou entrar em contato com você, velho Belo carro esse seu, hein Belo carro, irmão Não, esse aqui eu só ando para tirar uma pira Se a gente quiser precisar aí de um mecânico Ele já está ligado, né? Olha aqui, ó Que você está olhando para o mecânico Então já dá um conserto aí Que eu queimei a lâmpada ali Não, não Mas aí você tem que levar na minha oficina, tá ligado? Ih, chegou mais um aí Tem tempo agora, vamos lá agora já Não, mas aí eu tenho que resolver uma parada com um cara aqui, mano Chegou outro aqui, cara Ah, então tá de boa, valeu Oi, irmão, tranquilo? Porra, irmão, tira essa música aí Que isso, mano? Ué, o rádio do carro aqui foi mal Ah, porra Tá, porra Boa noite, seu oitão, tudo bem? Fala aí, fala aí, irmão Tá precisando de algo aí? Cara, eu fiquei interessado em sua fazenda Tem interesse de vender? É, irmão Várias pessoas estão interessadas na minha fazenda, irmão Isso aí depende do valor, tá ligado? Depende muito do valor Esse é o valor E esse é o valor aí? Então, o cara acabou de sair daqui falando que vai pagar R$2,100, mano Na casa Qual que é a sua proposta? É, exatamente Caralho Posso analisar pra ver? Analisar a casa? Você tá à vontade, pode andar por aí, irmão Anda aí, pode andar aí no terreno Com licença Dá uma olhadinha Com licença Enquanto eu vou falar com o cara aqui Chega aí, irmão Você que tá querendo fazer a parada do leite, né? Não, tem que comprar sua fazenda, velho É, mano, você tá vendo? A parada do leite tá dando certo, tio Por isso que eu tô te falando aí Entra na porra do leite, irmão Leitinho tá dando certo, irmão A taxinha é pequena, porra É 15 mil por semana, irmão Você vai fazer muito dinheiro aí, filho O cara vai e volta, vai e volta aí, tio Tá ganhando muito dinheiro Como é que é a parada? Quanto que tá dando por balde o leite? Cara, eu não sei, mano Eu sei que acho que é Entre 55 e 70, mano Eu não sei Entre esse valor, velho Mas os caras estão tirando muito dinheiro, tá ligado? Você compra aquela mochilinha Pá, bota nas costas E aí GG, tio Vou fazer assim, eu vou lá Pra ver se eu consigo o dinheiro Porque eu não tô com o dinheiro aqui na mão Então eu só... Tô só com 10 mil Bota aqui E eu te pago, certo? Vamos fazer o seguinte, então, mano Primeira sua vai ser 10 mil, então Demorou? A próxima você paga os... Os 500 Vai nessa? Então transfere aí Transfere aí que eu te passo aí Transfere aí que eu te passo Te dou a... Te dou a permissão 70,40 70,49-0,1,21 70,49-0,1,21 Tonhão Só transferir O senhor vai estar livre pra pegar leitinho aí E o senhor vai ganhar 40 baldes já, mano Demorou? Ô, não tô conseguindo fazer pelo celular Vai ter que ir lá no banco, mano O senhor não tá conseguindo, irmão? É só seu celular igual o meu, não é? É, então Mas aqui não tá dando Ó, quer ver? É só seu celular igual o meu, ó Quer ver? O senhor vai ali, ó Em telefone Aí o senhor vai em Pagamento Aí o senhor vai lá E coloca o meu número Bota o meu número 70,49 Traço 0,1,21 Aí o senhor bota ali os 10 mil e me envia Eu não tenho 10 mil, Tonhão Calma aí Puta que pariu, hein, irmão? Parado tá ruim pro seu lado aí, hein, irmão? Tá difícil, Tonhão Acho que o cara me roubaram Hackearam Alguma coisa assim Tá, porra, irmão Então faz o seguinte lá, mano Vê lá Qualquer coisa você volta aí Me dá um toque, velho Demorou? Beleza, mas continua por 10, né? É, continua por 10 pra você Só me dá um toque lá Demorou? Falou, tio Deixa eu ver onde que tá esse cara aqui Ele foi lá pra trás Cadê o cara que foi olhar a casa agora, hein? O cara tá olhando o terreno, velho Cadê ele, mano? Cadê o cidadão, tio? O cara tá andando aí por tudo, velho Eu não sei como é que tá a qualidade do vídeo pra vocês É porque aqui tá de noite na hora que eu tô gravando Então o servidor fica meio noite aqui, né? Então, não sei como é que tá Mas deve tá bonito, mano Não sei, acho que eu já fiz um vídeo de noite E a última vez ficou bonito O carro ficava brilhando É, vamos ver como é que vai ficar aí, velho Primeiro eu quero ver esse cara aqui, tio Cadê esse cara, irmão? Olha ele ali Acho que ele vai querer dar uma olhada lá dentro também da casa, né? Mostrar ele lá, né? Aí tem negócio de golfe Baseball é foda, né? E aí, mano? Gostou? Gostou do terreno aí? Upa, casinha boa, cara Tá, tô ligado O cara que falou que dá 2 milhões e 100 aí é confirmado? É, confirmado, mano O cara tem dinheiro, tá ligado? O cara chegou de limusine aqui, mano Que mentira da porra, velho Tá, porra, que mentira, mano Ela tá anotando ali, velho Tem prazo de pagamento, como que é? Não, mano Ainda tô estudando ainda Se eu vou vender, não, velho Por isso que eu tô vendo o valor aí Que o pessoal tá querendo pagar na casa Aí eu vou dar uma pensada, tá ligado? Eu não quero, eu não quero por tanto do leite Mas sim por ambientação Exatamente Aqui é um lugar muito relax, tá ligado? Aqui é um lugar relax, ninguém invade Imagina, imagina Aqui é um lugar tranquilo Os passarinhos ficam cantando Tem um campinho de golfe Tem uma piscininha Dá pra você cuidar da vaca Galinha Porco Anta Jumento Cavalo Égua Bezerro Elefante Girafa Qualquer coisa que o senhor quiser Dá pra você cuidar aí É, se o senhor conseguir os contatos aí Você tem, você acha uma girafa, velho E aí, qual que é a proposta do senhor? De momento tem um milhão e meio Mais uma casa de meio milhão De momento Agora, se você me der um tempinho Eu consigo dois milhões pra você Aí tá, irmão Eu vou anotar seu número Igual que eu tô fazendo com todos E aí, na hora que eu decidi Eu vou tá ligando pros três, tá ligado? Até agora tem três Então você é o quarto Aí eu vou ligar e falar Ó, quero vender a casa Aí eu chamo vocês aqui E aí A gente vê o melhor pra todos, tá ligado? Falar que tem dinheiro Todo mundo fala, entendeu? Exatamente Por isso que eu quero chamar todo mundo, né? Falar é fácil Ninguém mostrou o extrato bancário Então eu vou te passar meu número aí Você anota É, não, quer dizer Eu vou anotar seu número Eu vou só anotar seu número também Calma aí Telefone Alguns, sei lá Os três últimos ali, né? É negócio de casa Então valeu, irmão Qualquer coisa lá Eu vou entrar em contato com você E aí a gente vê Se a gente resolve vender a casa aí Demorou? O senhor tá indo pra cidade ali? Tem como dar a carona, não? Com certeza, senhor Bora lá, bora lá Calma aí Que tem mais um cara ali, mano Porra, tomei um susto, velho Calma aí Tranquilo, tranquilo, senhor Até, ó Só um segundo E aí, irmão Tranquilo? Bela calça E aí, irmão Tranquilo, então O senhor que é o dono da fazenda aí? Exatamente, irmão Tá, irmão Então eu tenho que ter sim Fabricar o leite Como que é o procedimento aí? Tá, então Tá, não entendi nada, irmão Você Você falou o quê? Não Eu tenho um interesse Em fabricar o leite Como que é o procedimento aí? Rapaz, pra você fabricar o leite Primeiro você tem que virar uma faca, né, mano? Só uma vaca Que fabrica o leite Aqui o senhor Vai tá pegando o leite E aí o senhor vai tá vendendo O senhor só vai tirar o leitinho da teta da vaca ali E vender, tá ligado? Então A taxinha é simples, mano É 15 mil por semana, tá ligado? Aí o senhor tá livre pra pegar E tem balde grátis também Tranquilo Ah, tem balde grátis? Tem Tem Eu comprei mais de 300 balde É, então Eu também comprei bastante Já tenho tudo ali no baú da casa ali, ó Quando eu ver o cara Eu pego o passo balde Mas o senhor já tem Quando acabar o senhor me dá um toque Pera aqui Não Eu tô com o meu aí embaixo E se eu te pagar 20 mil Em vez de 15 Te pagar 20 Aí você deixa os leites tudo pronto pra mim Só pegar o caminhão e lá vender Não, aí não dá, irmão Aí não dá Aí dá muito trampo pra mim A parada é eu cobro 15 Porque o cara já pode vir aqui E pegar o leite, mano Mas é rapidão, mano A vaca ali tá bem alimentada Tá saindo bastante leite da teta, mano Tá bem alimentada, não Tranquilo, tranquilo Ah, onde você foi Que cabeleireiro é esse, irmão? Quer degrader seu cabelo De ficar mudando de cor, irmão? Ah, você quer que cabelo... Depende do ângulo que olha Seu cabelo muda de cor Igual aqueles carros, né, mano? Tô ligado, tio Esse cabelo aqui é diferenciado Então, aí é 15 mil a taxinha, irmão 15 mil, o senhor já tá liberado Demorou, vou passar meu número pro senhor aí É... 7049-0121 Tranquilo, vou anotar Eu transfiro o dinheiro aí pro senhor Tranquilo, tranquilo Botei tonho 15 mil, exatamente Aí, agora o senhor já tá liberado, tá ligado? O senhor já pode ir lá atrás lá Pegar o leite da vaca Ele pode tá vendendo Eu vou... Eu não posso guardar os baús ali não, mano Você quer guardar os baús ali? É... Guardando os baús aí pra não precisar... Me passa os baús aí Me passa os baús aí, tá Tranquilo Oi, irmão Espera só um pouquinho, irmão Rapidinho Tranquilo Vou pegar lá Tranquilo aí, mano Vou buscar meu caminhão aí embaixo Que eu não quis entrar, né Tranquilo, exatamente É isso aí Aí todo mundo podia ser assim Mas tá tranquilo Pode subir lá, que o seu caminhão traz lá os baldes Tranquilo E se ele for o postamento, eu vou buscar tranquilo Tranquilo, vai lá, vai lá O cara fala travando Deixa eu esperar o cara voltar Meu Deus do céu, mano Se eu tenho, eu vi que... Eu vi que você é bem atencioso com os funcionários Se acaso, tipo, eu for o dono da fazenda Você não pretende aí manter esse padrão aí com leite? Ah, então isso aí a gente pode conversar, tá ligado? Eu vou reunir todo mundo Sim, eu não vou querer... A gente... É, a maioria das pessoas que vieram aqui Falaram que também não queriam tomar conta do leite Aí a gente vai conversar sobre isso O cara que fosse um caminhão Esse aí tá querendo dinheiro Deixa eu ver aqui Só um segundo De pegar os baldes dele ali E guardar lá no baú Qualquer coisa eu tiro o carro ali Se for o problema, viu? Deixa eu ver Acho que eu preciso... É, acho que só quando ele quiser Se for pegar o leite Deixa eu pegar aqui no caminhão do senhor Tem como... Tirar o carro aqui rapidão Só pra mim Deixa eu pegar os baldes aqui Cheguei aqui, os baldes tá aqui dentro Tranquilo, irmão Então eu vou pegar aqui no senhor Tranquilo Mas já consigo pegar aqui Pode deixar que eu consigo pegar aqui Se eu quiser Só deixa 48 Deixa eu deixar 48 Porque é o certinho A gente encheu o caminhão Tranquilo? Tranquilo, tranquilo Aí eu vou lá Tranquilo, beleza Irmão, se precisar do caminhão prestado aí também, viu? A gente presta Sim, comprou Demorou Tranquilo Aí, ó Precisa ajuda Agora sim, só um segundo aqui Agora sim Agora sim Só pode aceitar Deixa eu pegar aqui Calmei, agora fica 140 Isso Peguei aqui Só deixa eu aguardar rápido Deixa eu guardar o baú do cara aqui, né? Já tem bastante, hein? Rapaz Tem muito aqui Não sei nem se vai caber ali Mas é dois mil quilos, né? É dois mil quilos aqui dentro Aqui, ó Essa casa é bonita de noite, hein? Acho que eu não tinha mostrado ainda lá de noite, né? Deixa eu botar aqui Colocar Balde 140 Pegar Ixi, dá pra botar balde pra caralho, mano Meu Deus do céu Dá pra botar muito balde, velho Muito, muito balde Deixa eu ir lá pegar mais Ontem eu tava trabalhando de farmacêutico Só que dá muito trabalho, mano Dá muito trabalho mexer questões de farmacêutico Sim, sim Negócio de farmacêutico dá muito trampo, mano A parada é o leite que é Você pega ali e xe xe, mano O senhor tá liberado aí Se o senhor quiser, né? Exatamente Vou lhe fazer o leite O senhor vai ficar até que horas aí na cidade? Vou ficar um tempinho por aí na cidade, irmão Tem que consertar uns carros ali ainda Tranquilo Demorou? Ah, não, tranquilo Falou, tá liberado Falou Aí, irmão, bora lá? Bora lá na cidade, lá? Bora lá O senhor já dirigiu uma BMW? Rapaz, acho que não, hein? Tem um tempinho já, hein? Se o senhor quiser deixar Vou dar uma olhada Faz o teste Temorou Ah, tô vendo que o seu carro do senhor aqui tá meio sujo A gente só tem que levar na oficina lá, mano Pra gente dar um jeito nesse carro Por exemplo, viajo direto pra Colômbia, sabe? Entendo, entendo Direto pra Colômbia Deixa eu ver como é que é a primeira pessoa Bonito Esse carro aqui é o que muita gente gosta aqui no servidor, mano BMWi M5 Essa aqui é a M5 ou M3? 5 Pode crer A bicha é boa, hein, meu? Tô andando rápido aqui Mas pode achar que Já fui piloto de bastante carro de F1 aí, tá? É mentira, tá ligado? Não tem problema não Se quebrar, nós arruma Ah, é que eu sou mecânico, né? Então tá tranquilo Difícil você achar as peças desse carro, mas tá tranquilo Bastante guincho na cidade, hein, ó A concorrência tá forte, hein? E o cara ainda me xinga ainda Só deu uma buzinada, velho Eita, porra, um cavalo ali, mano Um cavalo Lembro uma vez que eu tava fazendo diamante Você foi lá Arrumou o meu caminhão, pô Salvou eu demais, acredito Ah, pode crer, pode crer, mano Deixa eu ver aqui Aqui é um local muito tenso, mano Ah, fala aí A polícia aqui tá batendo forte Pô Aí, ó Quer dar um peguinha, senhor Tonho? Tá doido, a gente perde, mano Isso aí é um carro, uma Ferrari, né, mano? Cadê esse novo? Não abre, mano Deixa eu virar aqui Ainda bem que o senhor não foi, hein? Exatamente Parçada Rapaz, uma bagunça aqui, hein? Meteram porrada nos carros, velho Que dizer, cara Valeu, irmão Eu vou Falei, falei Eu vou Vou lá, tá conseguindo agredir agora Eu já te dou um toque, ó Demorou, demorou Aí eu vou ouvir os outros caras, né, irmão? A minha proposta é essa Tipo Eu te dou um milhão Um milhão e oitocentos Mais a casa Valendo de meio milhão Pelo menos você não fica sem casa Entendi A casa é um bairro bom Entendeu? Entendi Não, aí a gente bota as propostas na mesa E aquela que eu achar melhor Eu vou aceitar, demorou? Muito obrigado Muito obrigado pela carona aí, irmão Boa noite É, rapaziada O videozinho vai ficando é por aqui A gente ficou conversando com os caras lá O RPzinho top Demorou Próximo vídeo eu vou estar tentando Consertar alguns carrinhos Beleza? Então deixa aquele likezão Valeu, falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON